Estamos aqui vendo o Zetro Game com o pessoal e está perguntando qual o Zetro Game é melhor. Nós temos em mãos aqui o Zetro Game de Marroco. Este é crescido em Marrocos mesmo, certo? E ele está perguntando qual é melhor um do outro. Estou achando os dois muito bons. Aqui temos o Zetro Game de Razonish. O Zetro Game de Razonish é aquele que é em Israel. É chamado Zetro Game de Razonish porque o Zetro Game é um grande rabino que ele deu o seu Zetro Game para um outro rabino, o Zetro Game de Razonish. E ele plantou na sua casa o Zetro Game de Razonish. E a partir dessa semente, dessa árvore, hoje fizeram campos inteiros desse tipo de Zetro Game de Razonish. Certo? Os dois Zetro Game de Razonish e o Zetro Game de Razonish. O Zetro Game de Razonish, vocês percebem que está sem essa cabecinha aqui que se chama Pitam. E o porquê? Porque o Zetro Game de Razonish em Israel normalmente cai na árvore. Quando cai na árvore não tem problema. O problema é quando cai depois da árvore. Vocês veem, o Zetro do Marroco tem como se fosse um pescoço aqui bem grosso e não cai. A menos que você venha bater dele. Certo? Então por isso é essa diferença entre um e outro. Mas os dois são caceres 100%. Aqui temos o Lulav. O Lulav nos últimos anos fez um upgrade. Certo? Ele vem de uma forma exclusiva, cada um fechadinho por si só. Vocês podem ver aqui perto do Lulav. Esta casquinha marrom que tem atrás. Isso se chama Nalahá Kora. O que significa esse Lulav está totalmente fechado. Existe também aquele Lulav que vem do mesmo jeito. A diferença é que está aberto. Então você vê que a casca está saindo. Mas o importante do Lulav, o Lulav é folha de palmeira. Mas tem mais de 300 tipos de palmeiras no mundo. A gente usa palmeira que é tamareira. E aqui no Brasil não cresce. Mesmo que tem muitas palmeiras, mas tamareira não cresce. Então o único árvore, a folha da palmeira, quando começa o primeiro. Vocês podem ver isso em qualquer palmeira que tem na rua. É reto. Depois com o tempo ele vai para o lado e abre as folhas assim. Esse já não serve para nós. Para nós tem que ser aquele primeiro que cresce. Então de cada árvore tem um Lulav apenas. Está certo? Apenas uma dica. O importante é que essas folhas são gêmeas. Quer dizer, cada folha são duas coladas por cima. Quando vocês compraram um Lulav podem perceber. E o importante, o melhor Lulav é aquele que está fechadinho até o fim. Nas folhas, principalmente a do meio, a folha mais alta. Tá bom? O terceiro item é o Hadass, que vem aqui com três caules. Também hoje em dia já vem tudo revisado. A característica dele é que tem que ter em cada saliência do caule, onde crescem as folhas, três folhas em volta. Três folhas em volta em cada um. De baixo até cima. Ou pelo menos na maioria da sua extensão. Temos aqui o último item, que é aravá. É um tipo de chorão. Certo? Esta é americana. Por quê? Porque tem uma característica. Vocês estão vendo que o caule é vermelho. E ainda a folha é lisinha. A borda da folha é como se chama faca lisa e não serrote. Quando é serrote, dependendo do tamanho dele, pode ser problemático. Por isso que a gente traz ele da Estados Unidos. Isso aqui também é difícil que cresça aqui esse tipo de aravá. Tá bom? Aqui, diferente das outras folhas que eram três, aqui é apenas duas por kit. Temais, chagos a meia.